É uma frente toda de fibra, como vocês conseguem ver aqui, não é farol. Salve, Curveiros Firmeza! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Nesse vídeo, vou te mostrar um dojão que você vai ficar de cara. É esse dojão que tem aqui atrás de mim. É um promou de raiz, é um doj de arrancada, que tem muita coisa raiz, né, digamos assim. Só que tem bastante coisa também legal da evolução da tecnologia, né. Se inscreve no canal Curva 1 e deixa o seu like se você gosta de acompanhar todos esses carros de arrancada. Carros preparados, porque esse carro aqui, cara, isso aqui merece. Ele acabou de chegar aqui na pista, logo mais a gente vai abrir aqui a frente do carro. É uma frente toda de fibra, né, como vocês conseguem ver aqui, ó. Não é farol, é toda a frente de fibra. Vou mostrar pra vocês o que ele tem de motor aqui, ó. Vou trocar uma ideia com o piloto e acompanhar ele em todos os momentos do dia de hoje. Vai ser bem legal, cara. Então, bora que eu tô louco pra ver esse carro roncar. A frente do carro toda de fibra saiu. E lá eles estão fazendo a preparação agora pra ligar o carro. Olha que animal. V8, 7 litros. É? Com um nitro, nitro progressivo, né. E aí, Pisto? Oh, e aí? Energia elétrica? É, já ficamos refém disso aqui no treininho passado, por causa que deu falta ali. Corrente, né? É. Não lembro aí. Não, agora, na quarta-feira eu vim andar. Você perdeu um treino por causa da bateria? Não, é por causa da bateria. Na verdade, queimou um sensor, né. Queimou um sensor da roda-flor. E você acha que foi por... Foi por falta de energia. Olha só. É, agora nós trouxemos um carregador e tudo pra não correr esse risco, né. O carro não tem alternador, né? Não tem alternador. Por enquanto, né. Mas vamos ter que colocar pra não ter esse problema mesmo. Aí, ó. O que que tá botando aí? Ah, gasolina. Gasolina? É aquela de posto? É, de posto. Mano, muito louco, né, velho? Como é lindo. Se você parar pra ver, coletor de escape desse carro, olha como é bonito. As voltas que ele dá. Quatro de um lado. Junta tudo nesse bocal absurdamente enorme. Aí você vê que aqui, ó, ele tem um, né, como se fosse a parte mais fina dele. Acho que é 3 polegadas. E agora o carro tá sem a bolha, pronto pra dar a partida. Ah, tá. O pisto tá fazendo algumas alterações aí. Trocando vela, pista? É, uma vela que deu problema, e a gente pôs uma derrida, aí vamos trocar pela V-Power. Ela pra nitro, ela aguenta um pouco mais. Legal. Vai andar com nitro, então? A intenção é, vamos ver, né? Legal. Fala pra mim um pouco do que que você tem aqui, Pisto. Esse motor V8 é 7.0? É, é pra ser 7.0, né, da letragem, né, 428 polegadas. É um motor R3, bloco R3, né, que é um motor de performance. E estamos desenvolvendo o carro, né, ainda estamos caminhando. É bastante ainda. Legal. O Pisto falou pra mim que ele comprou esse carro. O carro tinha uma outra configuração, era turbinado. E ele quer andar aqui. Então, o Pisto, ele tá numa fase muito legal, que é uma fase de desenvolvimento do projeto. Né, Pisto? Então, agora ele vai começar a testar o carro. Sem um nitro, vem quantos cavalos? Próximadamente 18 segundos, mais ou menos. Nossa, é muita força, né, meu? Só que ainda tem outras coisas, não é só o motor. O motor tá basicamente acertado, mas é... É um conjunto inteiro, né? Então a gente tá acertando isso aí. Sim. Legal demais. E aí, fala pra mim um pouco do que que você tem aqui, só pra gente entender. Foi bom a gente ter começado agora, senão depois eu não consegui nunca. O carro é configurado com a admissão gerenciada pela NG Pro, é uma S8000, e pra poder monitorar melhor a parte eletrônica do carro. E alimentado com o carburador quadrigete 1150 CQM. Ah, que da hora. Então o carro, além de tudo, ele é raizão, né? É. Carburador. Procurou deixar a mais raiz possível. Sim. Mas ainda precisa ter um pouco de ajuda da eletrônica, não tem jeito. Que legal. E mostra pra mim aqui como que funciona o sistema do nitro. É, o nitro entra por fogger. Oito fogger, né? E aí a gente calibra o chiclê com o quanto de potência que você quer. Aí depois faz pela injeção programada, você faz por marcha, por tempo, a progressão do nitro. Então o nitro ele passa por aqui? Não. O nitro vem da garrafa lá, nessa linha de combustível, passa por esse bloco aqui, ó. Ah, tá. Esse aerokeep aqui seria pra quê? Passa combustível aí também. Ah, entendi. Entre a gasolina e nitro no mesmo bloco de... Já é misturado antes. Isso. Não, não é misturado antes, mistura depois. Mas entra dentro do bloco pra ajudar no acerto do combustível. Ele entra mais gelado o combustível, né? Ah, legal. Esse foi um desenvolvimento que a gente, que o Roberto desenvolveu lá pra gente poder ganhar um pouquinho mais de potência. Bacana. De combustível gelado. Você pode mostrar a partida interna do carro? O carro aqui tem o caminhão TH400, chegou lá, né? TH400. É. Garrafa de nitro. Esse carro aqui do outro lado também. Essa garrafa de CO10 a gente não tá usando. A linha de extintor tá ali. E as baterias do porta-malas, né? Usa duas baterias. Duas baterias. Legal. O Pisto mostrou pra mim ali, ó. Falou. Garrafa de nitro. Você vai usar um shot de quanto aqui no primeiro teste? Pra gente andar com 50%. Agora nós vamos andar sem nitro. É aspirado só. Depois vamos andar só com 50% nos tênis de classe. Entendeu? Deve dar aproximadamente uns 220, 230 cavalos de chiclete. Aí a gente vai andar com 50%. Entendi. Vamos ver como é que vai andar, que ainda não andou no nitro. Quantos cavalos falou? De nitro, mais ou menos uns 200, 230. Mais ou menos uns 230. Então, é... Andar com 100 e poucos cavalos. Né? Depois a gente vai calibrar mais. A gente tem que começar, porque não foi acertado aí no carro. A primeira passada você vai passar já com nitro aspirado, né? Legal. Então a configuração da primeira passada, aspirado. Show de bola, Pisto. Boa preparação aí. Arrumar a vela e botar na pista. Obrigado. Tchau! É muito frio, muito frio. Primeiro teste do dojão, aspirado sem nível. Primeira passada fez 7,6, passando a 148 km por hora. O carro deu uma balançada aqui embaixo, ele deu uma bela distracionada aqui, mas ele já começou a grudar depois dos 60 pés. E ele deu uma apagada lá no fim. Então, ele tá parado lá, agora parece que voltou. Não sei, vamos ver o que aconteceu. E aí, pistô, como é que foi? É, demos duas puxadas até agora, só estamos melhorando, caminhando. O carro parece que a primeira deu uma distracionada boa, né? É, na segunda também, só que caminhou melhor pra cima. Ah, legal. Estamos acertando ainda. E aqui que vai ser feito, é controle de largada? Não, na verdade agora a gente vai pôr um pouquinho de força no motor pra ver se ele arranca melhor aqui embaixo. Ah, é? Pra ele distracionar mais, assim? É, pra arrancar melhor, na verdade. O carro tá distracionando, mas ele não tá indo do jeito que eu quero. Nem que for pra ele distracionar mais, mas caminhar melhor. Quer mais potência ainda? Tem que ter um pouquinho. O potência vicia, né? Da hora demais. Então, vamos deixar os meninos aqui com o notch, ó. Vamos lá, chamando, puxando o logger aí, vendo como é que vai ser. Quanto, sete, alguma coisa. Chama no zoom aí. Colocou o paraquedas, agora vem mais rápido, hein? Deve estar andando no nitro. Molhando. Olha lá, o dojão fez 7,5, passou a 153 km por hora. Cara, da hora, né? E o legal desse carro é que, assim, é um carro que tá andando com sobra. Então, parece que ele vai devagar até. Parece que ele vai caminhando. E aí, na hora que você vê o tempo, o carro realmente tá rápido. Dá pra melhorar muito mais esse carro. Por ver, essa passada aqui era pra ter passado já com o nitro. E foi sem nitro. Então, vamos ver a próxima, que é pra entrar com o nitro. Vamos lá. E aí, Roberto? Ótimo. Como é que tá? Tá indo no caminho certo. Tá indo no caminho certo, aí sim. Agora vai passar com o nitro? Vamos ver. Vamos ver se entra, né? É. Da hora. O que era que não tinha entrado? Então, algum problema na configuração do PWM pra entrada do nitro. Só teve que fazer algumas correções de pressão de combustível, tudo isso, pra ele poder garantir que vai entrar no tempo certo. E a quantidade certa. Era apenas configuração elétrica. Exato. Nenhum sensor, nada, nenhum fogger. Nada. Da hora. Por ver, o Dodge ficou um tempo lá, eles acham que arrumaram alguma coisa e agora ele voltou. Bora. É duro. É um projeto novo, né? Por isso que eu falo pra vocês. Tem que ter paciência. Paciência, resiliência. Que as coisas se acertam. É, faltou chão aqui embaixo. A pista tá muito suja também. Humberto. Humberto. O litro apagou o bagulho? Tá bom o gasolina. Já não tem bato que ele trouxe. Não consegue jogar aqui pro bato, hein? Tô. 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 Vamos lá, vamos lá. Dojão amarelo, parado lá, só esperando. E aí, Gugu? Sacanagem, né? Você vai andar. 8x0. Caraca, mano. Cozinharam, 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 cozinharam. Tem torcida pra casa, né? Tem torcida pra casa, hein? Tô a cozinhada boa, hein? Ah, meu Deus do céu. E aí, ó, que... É... Eles viram aí, né? Aconteceu, né? Então é isso, Curveiros. Eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Se inscreve aqui no canal Curva 1 e deixa o seu like. Pra você acompanhar todos os vídeos que eu tô fazendo. E participa do sorteio da Caravan Turbo. Logo mais, ela poderá ir pra sua garagem. Tamo junto, Curveiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No, I don't think you're here to stay, no, no, no.